Vani Music, o céu, o blog, o centro A junta tão feia Pouro 28 Uhum Nuno Record Queima Esse é o meu destino, a bênção do pai A minha mãe me disse, filho vai Eu sabia que um dia chegaria o meu sangue Espírito Santo ilumina onde eu vou Eu não esqueço de onde eu tô a vi Agora vê onde a minha teimosia me levou Duvidaram que eu ia subir Pegou, pegou Hoje tentaram me fazer sumir Pegou, pegou Vou fazer bang e cantar com o meu povo Pegou, pegou Mesmo sem pilha, não tá aí pegou Pegou, pegou Não tá ali pegou Eles dizem sou fera, mas eu sempre sou piso E me duvidou Mas eu já sabia que ia dar frutas nisso Ô, homem que eu faço isso Isso é tão, dizem que é feitiço Mas é que eu tô com a minha street Eu tô com a minha street Trabalho em senhora e não ligo pro time Hoje eu só pago pra ter o meu time Porque a minha cena anda muito louca E o people tá crazy só vira meus nães As ruas já sabem, sou duro no game Minhas contas pagas só viram meu name Eu sei pros putos de lá do bairro Ai mais hungara e mexeiros também Usa a minha street Olí, 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 yeah Cashback, olí, yeah, yeah Olí, yeah Olí, 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 yeah Esse é o meu destino, a bênção do pai A minha mãe me disse, filho vai Só sabia que um dia chegaria o meu time Espírito Santo ilumina onde eu vou Eu não esqueço de onde eu tô a vi Agora vê onde a minha teimosia me levou Duvidaram que eu ia subir Pegou, pegou Hoje tentaram me fazer sumir Pegou, pegou Vou fazer bang e cantar como o povo Pegou, pegou Mesmo sem pilha não daí pegou Pegou, pegou Família orgulhosa, tô de parabéns Não ligo pra nada, só faz o meu queixo Desfrutando de meus próprios lucros Só te respondo, só som do foquês Me lembra de onde eu vim Mas não sei pra onde eu vou O peço que eu carrego Vai mostrar pra onde eu vou Ficar focado, focado é o meu movimento Eu não vou subestimar Deus espera que eu vou desestimar e não cair Ficar focado, focado é o caminho do tom Ficar focado no estúdio a fazer um itenói Não tive ocupado, não tive perdido Mãe que tá drogada, eu tomo contra mim Eu sou o destino, a benção do pai A minha mãe me disse, filho, vai Eu sabia que um dia chegaria o meu plan Espírito Santo ilumina onde eu vou Eu não esqueço de onde eu tô a vi Agora vê onde a minha teimosia me levou Duvidaram que eu ia subir Pegou, pegou Hoje tentaram me fazer sumir Pegou, pegou Vou fazer bang e cantar como o povo Pegou, pegou Mesmo sem pilha não daí pegou Pegou, pegou Bruno Record Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Legenda Adriana Zanotto